A autarquia havia se comprometido em liberar o trecho no último final de semana. Na segunda-feira, agentes do DENIT continuavam no aterro lá no local criado para a passagem provisória de veículos sobre o rio Altais Mirim. Sem a conclusão da obra, até então, que é a única forma de acesso entre as duas margens, motoristas se arriscavam passando pelo local. Com risco, a Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar os acessos ao aterro. O DENIT manteve a ponte aberta no AM, mesmo com rachaduras e culpa, protesto pela queda por meio de nota. O DENIT informou que nesta terça, que a passagem seca de 30 metros de extensão feita no local desde o desabamento da ponte, já está garantindo o trânsito de pedestres e de veículos leves e pesados de um lado a outro do rio. De acordo com o DENIT, apesar da liberação do trecho, uma última etapa do trabalho, implantação de sinalização vertical e dispositivos de segurança para controlar o fluxo, ainda está em andamento. O trecho sobre o rio Curuçá, com relação à transposição sobre o rio Curuçá, o DENIT informou que já executou acessos da balsa que irá realizar a travessia. A operação deste serviço está a cargo da UNTAC. No trecho do rio Curuçá, uma rampa de acesso foi construída para que os veículos desçam ali no local e embarquem em uma balsa que fará a travessia para o outro lado e sigam também viagem. Sem a conclusão das obras pelos órgãos, a travessia de pedestres segue sendo feita por água. A Defesa Civil do Estado disponibilizou barcos para o transporte de pedestres, mas a situação é precária. Além de afetar mais de 100 mil pessoas, a queda das pontes tem provocado desabastecimento de alimentos e remédios em três cidades do Amazonas, Careiro da Várzea, Careiro, conhecido como Careiro Castanho e Manaquiri. Quem tem pousadas na região reclama do custo. Diante da situação, o DENIT segue acompanhando e informando através das assessorias. Obrigado.